Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui quem fala é o Caquetico. E bora que vamos. Continua a nossa gameplay de Ghost of Tsushima. Dança da ira, lá vamos nós. Ai, ai. Que, meu filho? O que? Quem faz isso? Deve ter sido o espírito da vingança de Yara. Tome cuidado senhor. A velha Yara é um lugar perigoso. Espírito da Vingança de Yarikawa? Há tempos, os samurais do clã Yarikawa eram os espadachins mais habilidosos da nossa ilha. Em cada geração, um Lorde aprendia o segredo da família. Uma técnica mortal chamada Dança da Ira, que podia atravessar defesas. Desmembramento, é isso que a gente precisa? Dança da Ira achou seu maior mestre no Lorde Tokyasa Yarikawa. Embora amado por seu povo, ele ressentia o poder do clã Shimura. Desesperado para ganhar o controle, ele iniciou uma rebelião sangrenta que tirou incontáveis vidas. O pai e os irmãos do Lorde Shimura foram mortos com a Dança da Ira de Yarikawa. Mas com a ajuda do clã Sakai, Shimura acabou com a rebelião e executou o Lorde Yarikawa. Antes de morrer, o traidor jurou vingar o povo oprimido que foi morto. Agora eles deixam oferendas em santuários nas ruínas da velha Yarikawa. Eles pedem pela morte de seus inimigos. E o espírito da vingança de Yarikawa responde com a Dança da Ira. Aí sim, hein? Você acredita que o espírito matou esses homens? Eles eram mercadores conhecidos por enganar os clientes, lucrando com fraudes. Alguém rezou pelas mortes? Os santuários lotam com oferendas ao espírito pedindo por uma retribuição sangrenta. Onde encontra os santuários? As pessoas queimam punhados de palha e pétalas para fazer fumaça. Assim o espírito encontrará seus pedidos. Olhe para o céu, Senhor. O espírito da vingança de Yarikawa Tome cuidado. O povo de Yarikawa não esqueceu o papel que seu clã teve na derrota deles. Isso foi há muito tempo. Não pra eles. Vamos ver. Enxergar a fumaça de noite. Aqui é aquele bagulho cheio de ódio. Aqui, aqui. Opa! Opa! tem fumaça não, também não é aqui vou procurar por aqui descer mais um cadinho opa ali alguém deixou uma mensagem para o espírito da vingança os mongóis escravizaram meu povo eles acampam junto ao rio Kushi perto desse santuário destrua-os os mongóis escravizaram meu povo eles acampam junto ao rio Kushi perto desse santuário os destrua, essa luta é minha não dos espíritos depressa em mim o espírito matou os cavalos guerreiros de escudo é muito difícil matá-los não são mongóis são nossos porque foram mortos me deixe sair calma soltarei você me conte o que aconteceu o espírito cortou todos eles depois saiu achei que ia morrer numa cela quem estava com os mongóis? as pessoas que me venderam você está livre vá obrigado como será que aqueles japoneses mortos são as pessoas que venderam ele? o espírito seguiu em frente talvez para outro santuário os muros de arikawa cadê os santuários? os santuários não foram marcados aqui procure pela fumaça branca na velha e arikawa e aqui mesmo? ah tá reapareceu não animal eu esqueço não animal não 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 fumaça branca fumaça branca um santuário para o espírito da vingança alguém deixou uma mensagem é Jai Taro é um traidor do nosso povo ele está no campo mais próximo acabe com a vida miserável dele é Jai Taro é um traidor do nosso povo ele está no campo próximo acabe com sua vida miserável deve ser o campo de sobreviventes vamos gente O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?